Telecuração Sintonizate Telecuração O rei Germano Rubens Comparti Tema na maneira Semper Sumamente Interesante Nos e junto conosco Uma pessoa Conocida na nossa comunidade Miembro do nosso Parlamento de Corsau Representante do Partido Par Ou representante do Pueblo Para o Partido Par Assim é sempre Nossas vizas Nossos representantes Nossos representantes do Pueblo Têm diferentes Tema Conocco Conversar com o Aue Pero Têm algo Que há profundamente Nossas atenções Simão Passar Que o Tabata É hecho Que surgiu Não somente Um comentário A raiz De declaração Anjassi For de Ministra na Holanda Pero Diferentes parlamentares A reaccionar Diferentes parlamentares Incluso E no caso Aqui a senhora Ana Maria Pauleta Que está nos invitando A Aue também A reaccionar Senhora Pauleta Boa noite Boa noite Obrigada por ter junto conosco Obrigada pela invitação Feliz noite Na Aue E naturalmente Túr que está mirando Nos via Dia de Médio de Comunicação Aqui Primeiramente Quizás Misá Que nós Têm Pidinhos Televidentes Não Escucham Na de Rádio Les adoram De Coraz Estão Mas Pendientes De tudo Que está Soz De Pero Atrope De Weekend Nós Comentá Tem do Ministro de Assuntos e Relacionamento Internacional e Exterior para o Reino, o Ministro Steph Bloch, é uma reunião que vamos fazer. É uma reunião que vai expressar a opinião que a cultura, a comunidade, que tem uma cultura multicultural e multietnica, não pode viver junto de forma pacífica. É uma reunião que vai fazer, por exemplo, a surpresa como exemplo, ou não, surpresa não, surpresa não, surpresa não, surpresa não são os Estados Unidos, que são os Estados Unidos. E esse quadro de ensaio é finalizado aqui, é finalizado com o indicado, que a humanidade é capaz de viver com outras pessoas de outras culturas. Então, é uma surpresa, por exemplo, um Ministro do Reino, que está, no momento que é papia, está não somente representando a Holanda, mas também representando a Corsou, Arruba e Saint-Martin também. Ministro do Reino. Ministro do Reino. E aqui no caminho da Corsou, nós estamos celebrando a diversidade, um país que está basado, enriquecendo justamente a diferença de cultura, e a diferença étnico que vive de forma pacífica aqui na Corsou. Nós estamos bastante surpreendidos, bastante surpreendidos, que perguntam até se ela chega de bem a Corsou, e nós sabemos que ela é bem a Corsou, ela participa e ela mira a atividade cultural aqui na Corsou. Então, quando você te pergunta, e é surpresa que nós achamos mais, com o momento que ela expressa sua forma aqui? Sim. Casualmente, nós vamos dedicar, quase, em ter, se nós passamos o programa, a um evento, que tem uma connotação internacional sumamente importante, que está em Vila Latinoamérica 2018, que faz um exemplo, a mim não que volta, vai, 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 mas, se nós passamos o papel extenso, vai, 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 mas, eu não vou ficar sem mencionar, que há, mas ainda, é dizer, o dia que nós estamos gravando o programa aqui, mas, eu recebi, é, para o meu WhatsApp, de um dia, comandante, de inteira operação, que acaba de chegar ao Chile, e ela me chamou, até ainda não vou querer o que já passa, até ainda não vou quantificar, é, o que Corsou a aportar, na, e evento aqui, repercussão do que já sucedeu na Corsou, pois, é, seguinte, me citou meu, ao, essa é parte institucional de um evento, mas, em que ponto, por exemplo, a senhora Pauleta, se, 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 posso, a mim, a visa também, se me passa algo, mas, assim, até, aunque, é um produto de fundação, que, uma intenção? Não, não, é, é, evento como tal, de Curaçao, ou seja, a fundação, correto, mas, assim, falta um pouquinho mais, falta um pouquinho mais participação, de um setor oficial, mais presença, a um que, a minha vida parlamentaria está, que não vai vir pelo turde, ministro, pelo turde, de situação personal, disfrutando de um evento, mas, a que nós ponemos, assim, um, nada, nós, a evaluar, por exemplo, é coisa que, a reunir, a mim, se, a mim, tem ainda, reunião mais grande, de gente, como chega de mira, de no centro de cidade, quanto, nacionalidade, quanto, raza, quanto, cultura, estava, até, em, nanan, cinco, nem sequer, a mim, não, sabe, portar, poli, tem algum, a mente, de cabelo, algum caminho, arrancamento, cabelo, um caminho, a mim, não atende, nada, 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 também, está, está presente na Oscar de León, de Láster, anoche, tanto, Punda, e área de Punda, como área de outra banda, e Riva e Brugge, está conectada, está, em, 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 é, a Médica e Holandês, e, e, todos gozando em conjunto com o outro, aceita nos forças de país, tem diferentes motivos de que uma gente te escoge para migrar a venir a um país, nós, nós, uma pessoa aqui na Antámbia, tem benefício que nos conoce diferente de forma na Antámbia, porque, naturalmente, é processo de colionalismo, também, tem que ter um grupo de pessoas fora de, até da voluntade, num país, e, na Antámbia, tem que ter forma parte, e, ora, e, 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 em, 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 e, e, em, e, 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 nos, e, intercambio e, im, e, intercambio de diferentes culturas, que por viver de forma pacífica com o outro, justamente o que está fazendo nos diversos, está fazendo nos sociais. Ora, eu vou falar uma pergunta, uma remarca que eu sempre me conheço, você tem quatro idiomas? É sério? Com mim? Como você explica, não é uma televisão venezuelana? Então, você não sabe como se fala venezuelo, espanhol. Naturalmente, você tem também na escola, não sei espanhol, não sei espanhol, está de telenovelas, está de canal GES2. E você tem também gente venezuelana que está vindo na casa, vindo na boche, vindo na boche, vindo no negócio, vindo no negócio. Então, eu não sei espanhol, é um grupo de Haiti que está fazendo um tremendo trabalho, um trabalho forte para a nossa comunidade, até que as pessoas nascem aqui na Antiora, não sei espanhol, é um trabalho forte para a nossa comunidade haitiana, reforma aqui, e então quase sei, nós mesmos defendê-la com muitaqueles, com muita gente, no momento que está aqui, está o peligro, ofta cria impressão, que essa coisa é diferente, ofta nós, nós pensamos que a nossa diversificação está algo malo. No momento que um ministro que está para o reino, está para a Papia e a Papia para a Corsão também. Então, isso é importante, é impressão que a Corsão está pensando em uma coisa, que nós está pensando em outra cultura, não é bom para mim. Ao contrário, para que você tenha um bom trabalho para a Corsão, para que você migra e está produtivo para o país aqui, nós portamos a estar sumamente abrindo. Então, nós precisamos de integrar a parte da nossa sociedade, sem distinção. Vai mirar a reação também, diferente de outros parlamentares, gente do setor político, mas o que vai acontecer? É coisa que você viaja, tem parlamentares, durante a Laga, não vão responder, não vão responder, não vão responder, mas o que vai acontecer agora? O que não é uma diferença para a Pílida, uma reunião urgente, mirando o carácter de expressão, com a plataforma de IPCO. A plataforma de IPCO inter-parlamentária, que nós criamos um encontro de quatro parlamentares do Reino, que nós sabemos que o parlamento, onde é um órgão mais alto de um país, para chegar a um ponto de saída em conjunto. Mas justamente, isso é motivo também, que nós estamos reunindo a plataforma aqui, para, no momento em que tem assunto, que está, em verdade, recarga, todos os quatro países, e o parlamento está aqui, deliberar junto com o outro, que está um ponto junto com nós, por sair com ele. Então, enquanto eu desejo, nós fazemos uma peticão, para, de uma forma urgente, fazer uma reunião, de presidente, presidente do parlamento de cada país, e também, e força, e ter presidente da Comissão do Reino, para vir junto, para atender o assunto aqui, de uma forma contundente, e mandando um señal também, não somente um señal interno, na nossa turquinha, para o governo, mas também, externo, e força com o parlamento, no reino, para desaprobar, e expressão, mas também, está tomando o passo, no seguinte, aqui, como você vai, só isso aí. Já. Eu tenho a intenção, de buscar opinião, de diferentes outros parlamentares, e tendo, de diferentes pontos, de vista, chegar a uma situação, que, se curta, afetar, o sentimento, de um povo, para sobrar, a troca, a mim, como imigrante, aqui na Corsau, a sinti, momento, não, que a mim, da outra senti, realmente, me está na casa, se eu não, então, você tem de certa expressão, que a outra avisa, a mim, da sinti, com o que, a ministra, avisa, no outro clube, com o que, da minha vivência, de 36 anos, na Corsau, com o 8, com o Mabai Boneiro, e vindo, em Corsau, bem, que, nem na Boneiro, nem na Corsau, nunca, me não, a mira, nada, que, sostener, e ponência, e, e, bot, e, rosa, na, cultural, de, comunidade, para, se, não, tem nada estranho, na Corsau, mas, uma, bot, da, diferente, cultura, que, tem, de, acostumbrar, com o outro, pero, que, bot, expressa, de, uma forma, com o ser humano, não, tem, habilidade, para, mantém, um, beba, com, outra, cultura, se, se, vai, um, 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 nosso, conceito, de, fracção, de, par, e, ministra, expressa, sua disculpa, o que, me dá, apreciada, imensamente, a minha sora, ela, ela, pede, sua disculpa, para, o que, ela, expressa, para, o que, ela, avisa, e, também, ela, escreve, um, uma, mensura, para, de, camara, também, donando, uma, explicação, mais ou menos, do que, e, que, era, no momento, que, ela, expressa, aqui, permitam, que, ele, torre, um, passo, mais, leu, caminha, de, profundidade, sentada, mesa, todo, uma, explicação, mais, amplia, pois, se, o papel, que, bota, pencele, referência, creyência, um, convicção, que, bota, pensa, de, forma, e, bota, expressa, ando, non, sa, ame, como, traduzo, se, algo, tá, sa, no momento, bo, pensa, algo, e, sa, ta, afecta, bo, axon, nantambe, se, re, com, bo, pensamento, a, base, que, bota, 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 formula, bo, pensamento, yuda, pone, decisión, bota, toma, e, a, base, de, decisión, bota, acto, ades, con, e, pensamento, aki, ta, influencia, ten, a, axon, an, an, se, ta, e, an, conos, kasi, e, nos, en, son, di, gira, pos, pende, ponte, nos, pero, t, ti, bai, ame, quere, nos, tinko, di, a, a, situación, de, contexto, ando, cane, caminda, correcto. Si, hai, otra, manifestación, vai, manifestar, na, holanda. no, te, 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 a, 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 mi, aprovechar, de, ocasión, pa, mi, así, un, pregunta, quizás, hopi, gente, lucha, mas, lucha, de, diferente sentido, afortunadamente, nada de violencia, pero, sem, perdón, lucha, pa, logra, vometa, aspecto, de, un, corzal, autónomo, del reino, sigo, mita, un, paso, padilante, den, el, logro, di, nos, autonomía, ao, e, sentimento, de, independencia, co, ainda, hopi, gende, ta, expresa, ta, a, independientemente, comunicia, propiedades, pensa, se of, no, manera, senhora, pauleta, visa, eta, algo, tin, quando, visa, ora, gotin, candela, uma, tin, candela, ou, tampouco, nota intención, pa, crea, eixo, pa, comisar, atrope, vai, busca, un, polémica, sin, con, nos, busca, un, solución, pa, so, si, é, cosa, qui, a, llegan, punto, aqui, epot, un, característica, de, conflito, e, nos, met, trape, solución, corretto, solución, tabasar, riba, formación, información, etc, 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 con, nos, tamira, oficialmente, e, den, caso, aqui, la ganos, for, de, angulo, de, parlamento, for, de, angulo, de, vos, partido, e, sentimento, de, independencia, manera, lo, nos, está, vivando, hoy, dia. Mano, vos, anos, partido, for, din, a, inicio, a, cana, un, trayecto, obiscerca, de, proceso, pa, llega, na, cambio, de, estructuras, estatal, na, 10, 10, 10, vai, indicar, un, grande, nos, ten, dos, referéndum, na, cor, só, tur, dos, referéndum, a, indicar, co, gran, maioria, de, nos, poblaxion, más, noventa, por cento, de, nos, poblaxion, que, un, of, otro, relación, den, reino, e, co, reino, esta, é, un, manan, e, pais, da, manan, a, rubas, en, martan, e, holanda, e, den, quadro, de, ese, nos, respetar, tambe, e, decisión, de, pueblo, den, e, referéndum, nan, aquí, tambe, e, cambio, de, estructura, que, nos, escoge, na, 2010, cu, partido, para, atra, o, cerca, pa, llega, e, na, nan, nos, este, e, ta, e, punto, de, salida, que, nos, tem, nos, tamira, segura, un, beneficio, pata, den, reino, un, beneficio, pa, pa, is, pa, cor, xau, beneficio, non, solamente, econômico, pero, beneficio, de, desarrollo, social, humano, tambe, non, solamente, com, Ulanda, sino, tambe, que, e, outro, pa, tan, tan, reino, Aruba, e, Saint-Martin, nos, tin, agora, ki, hopi, mas, contacto, co, Aruba, pot, mira, ku, tatra, hando, riba, posibilidade, nam, pas, negosio, unto, pa, tin, mas, conexión, di, hende, e, sa, kita, sos, deta, me, ku, Saint-Martin, by the way, ora, ki, tin, asta, e, posibilidade, ku, nostra, donan, tabai, traha, aena, an, carpinte, metzla, torene, nan, cu, tatra, den, bau, tin, oportunidade, grandi, para, moment, un, cum, sa, construi, e, her, ob, di, Saint-Martin, judi, corso, tambe, pa, oportunidade, pa, bai, traha, na, Saint-Martin. Dus, den, qu, di, set, ni, op, oportunidade, pa, corso, pa, si, uso, mundialmente, bota, mire, concepto, aki, tambe, mas, imas, pa, ista, buska, aliado, nan, cu, nan, por, un, un, van, sa, acuerdo, en, con, cune, cu, nos, aki, nan, ta, proteja, e, defender, e, sali, pa, otro, imita, kere, assina, nos, din, de, mirareino, tambe, un, acuerdo, entre, nos, camina, con, sta, riba, nivel, econômico, riba, nivel, de, defensa, riba, nivel, de, asunto, dan, internacionale, asunto, dan, co, exterior, camina, con, nos, ta, como, un, bloke, anto, nos, ta, hobe, mas, fuerte, nos, tinko, di, ta, hopi, realistico, corso, su, calor, ta, limita, den, quadro, de, cento, e, sendo, isla, tambe, tin, su, challenges, nan, tin, su, reto, dos, tin, e, tin, costan, kumite, kere, ko, nos, me, ta, consiente, ku, nos, junto, nos, ta, logra, mas, tanto, ame, sempre, mi, grande, nan, ta, 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 un, dicho, ku, mas, mas, amplio, posibbel, i, reino, ta, sigur, un, feiculo, ku, por, ase, sei, pero, parlatino, ba, si, pregunta, di, palamento, nan, nos, asociación, ku, palatino, tambe, ta, foro, ku, nos, por, si, uso, di, como, pa, sa, ka, pa, po, pro, nan, ekonomiko, po, di, di, informasyon, pro, di, netwerk, des, den, quadro, e, se, ta, kere, nos, tin, ki, sa, ki, tambe, i, sig, wak, aw, ke, ti, up, mas, kontakto, ku, u, en, an, a, pas, ta, tine, oportunidade, junto, ku, senyora, Mekuelian, pap, si, un, den, e, gajon, reino, and, an, an, ambo, da, pone, poko, samawer, ken, orki, nos, tin, kantor, unesco, korsou, yu, en, ta, korsou, des, tipo, korsan, assin, tambe, man, bosa, yu, ta, xe, noventi, tres, paiz, ta, associa, ku, yu, en, assin, korsou, tambe, fia, reino, y, nos, tin, korsi, uso, di, e, rikesa, ku, kutim, en, anandos, korsou, tink, de, keda, wak, sumez, i, wak, pafo, kum, eta, afilias, su, med, kus, diferente, gruporan, na, beneficio, i, benestad, di, nos, paiz. Tin, exprexion, an, an, biha, kus, usta, leza, traves, e, reatlan, social, e, simita, mire, comentario, kus, ora, pauleta, ahasi, kualke, hende, por asociar, kus, kuno, usta, interesada, en, e, sentido, di, aspecto, financiero, ulanda, pero, kus, no, 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 ulanda, perora, mesedi, kubrigaso, no, si, ke, ulanda, kik, kik, tin, relasyon, kus, ulanda, mas, po, por si, ya, ku, eta, un, un, relasyon, ku, ta, wesselwerken, mita, kere, ulanda, tam, por si, hopi, di, corso, un, empel, di, sa, ki, ta, kon, nosto, maniha, nos, situasion, climatico, nos, cambio, di, clima, ak, na, nos, riva un, isla, no, bota, mira, hopi, mas, ja, cerca, e, cambio, e, efetio, di, cambio, de, clima, e, bota, mira, mesura, kulana, ta, interesa, e, oritame, pasi, investigaxon, an, ki, e, di, clima, ta, afecta, cierto, factor, nan, comunitaz, des, ez, eta, un, kui, nos, nos, ten, kono, beneficio, un, otro, ta, nos, posi, den, den, carribe, e, den, latinoamérica, esa, kita, algo, nos, nos, di, corzou, e, nos, por, saca, provecho, di, den, reino, ti, otro, paiz, aruba, nos, man, ti, un, ta, ta, cerca, enana, pero, mirando, e, posi, nos, miste, de, otro, e, miste, di, ame, ame, ti, me, sierta, den, sentido, corzou, ti, sierta, costa, conos, por, ofrecer, conos, ta, riko, na, anto, tem, costa, conos, miste, di, yudanza, den, ge, e, viceversa, mes, un, costa, holanda, costa, co, por, yudan, otro, docentes, pa, nan, ane, escolar, novo, des, en, cuando, des, ya, acaban, a, comis, a, den, dirección, de, corzou, nan, nos, docentes, nan, també, na, conan, por, crea, un, un, espacio, un, samoverking, kaminda, docente, nan, to, op, halai, ta, kinanan, i, bahi, holanda, mes, un, cosco, asos, de, anos, cu, nos, hobi, nan, cu, ta, traha, den, aria, di, enfermeria, di, ife, cu, taba, tabai, holanda, bei, bei, studia, nan, doce, intercambio, ta, sumamente, beneficioso, nos, clima, aki, nan, akorzoutin, solo, un, un, trabou, kohore, ki, minister, di, plenipodese, ta, trahando, ba, ge, por, e, ta, peloteiro nan, deportista nan, di, holanda, ku, tinku, di, hasi, summer camp, ta, den, nan, tinku, di, tren, ora, tin, solo, per, ku, non, ti, na, holanda, den, pasada, nan, taba, tabai, africa, vai, train, dus, awora, ki, wak, e, d, d, di, korsau, korsau, tin, binti, quater, sete, bo, po, bi, sati, un, clima, agradable, nos, nos, espacio nan, pa, tren, aki, nan, di, kono, asi, uso, di, korsau, su, spacio, iso, solo, e, ore, pa, crea, cierta, oportunidad, nan, korsau, dus, ne, kere, nos, tinko, di, wak, nos, oportunidad, nan, komo, oportunidad, real, am, opi, tin, opi, biar, tendencia, pa, bataliza, bo, talento, i, bo, lo, ke, abotin, komo, 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 balor, agrega, de, un, cierta, situacion, ando, nos, tinko, di, komeza, balora, korsau, i, mirar, su, potencial. O, macabitende, senora, pa, poleta, bisa, nos, tinko, komeza, mira, e, potencial. E, frase, e, ta, un, kono, si, frase, kujopitempo, ma, llega, ditende, for, di, boka, di, diferente, personaje, politico, mandatario, parlamentario, sector, priva, e, cada, viaja, nos, un, spil, kut, bisa, nos, atalok, pupor, se, man, pasa, nos, kaba, di, mira, un, a, mas, a, mi favor, man, en, spaino, nos, también, lo, que, nos pelotero, na, tan logrando, dos estrellas, un, gando, de, de, importante, nos, tin, un, cantidad, deportista, nos, little league, atrobe, liderizando, estadística, na, nos, tin, eh, en fin, cada, cus, nos, que logra, nos, nos, logre, a, te, o motivo não depende de etapas, se tem campanha política ou se tem campanha para a eleição, se ou não é ori também comentário com a mentalidade de cangreu mil e um custo a bordo e o que viaja, a meta científica da nossa esfera política parlamentar, tem uma quantidade de tempo que está invertido de uma maneira pouco fértil, de uma discussão com a gente que não está no caminho e, lamentablemente o mundo está seguindo agora com a gente, olha aqui com a gente, a gente tem um momento que o povo, sim, tem que começar a exigir a outra vez, não que movilizar, não que coisa, simplesmente que estrutura, não que pode exigir de nós mandatários, não que nós adonamos, é batata, ou mas vão começar a reclamar, não fazendo bochinhas, não ponendo coisas mais de internet, vão criar estrutura, para sobrar sim, meu governante não está capaz de donar-me o que a mim a entregue peixar-se, nós busco uma maneira também então nós avisamos a representante do parlamento pero, lamentablemente, o representante do parlamento que viaja algum dia não está valia na música que o líder não está do governo está toca pero, outro, não, já minotinho tete ministro tete gos anto mino sá se realmente não acorçou nós com essa viva importância de um parlamento que realmente o parlamento sua autoridade está mas representante do povo que viaja nós busco uma maneira mas, outra vez nós também como comunidade nós com essa cria estrutura para exigir e agora quando você precisa exigir pedir para se não somente protestar sim, eu quero que aconteceu tem mil e um coisas que nós foi lograr então, o tempo passa vai sem que nada não está suceder pouco dia passado eu estava a papia quantos coisas suceder na Corsau nós temos um plantagem de vinha quando começar a produzir vinha na Corsau coisas que ninguém não pode querer e quando havia um pleitamento para terreno com o Kiko com o Kiko a nós não sabemos como não é na Bahia Aruba está verdade? na Bahia Aruba agora nós não tem uma maneira para solucionar coisas nós não sabemos se aceita algo que está correspondendo no nosso governo no nosso sector privado ou naquem mas, um gente me avisa agora do rato não vai lá no que ao mesmo que o Corsco esse vai mil e uma oportunidade nos aperde a senhora Pauleta não está confiada em nosso governante não sempre com o que é o mesmo Corsau e não tem dúvida que o parlamentar está sem revestida e para assim mal que tem algum que tem interesse personal sim 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 mas de outro manda não está hora para nos começar já seja através de formação de nos parlamentos juvenil já seja para você até que é um parlamento juvenil já está com essa práctica que tem um tique de influencia de costumbre de tradicionais para nos começar a buscar excelência buscar construir buscar aportar é um pensamento crítico um pensamento crítico para construtivo crítico para mim crítica construtiva não está problemático não está considerando um problema um cidadano que pensa crítico que chega na sua decisão na hora de buscar informação via de diferente canal e formular assim a sua decisão então cidadano bom preparar então cidadano que responsabilizar é espaço que está tomando na comunidade e tem posicionar isso aqui também para indicar diferentes pontos um ponto que é bastante sério que é que é cidadano dentro de sua mão tem todo mais grande que está na sua foto claro no momento que é importante saber quem pode poner como parlamentar na final de cuentas representante de pueblo não está can 30 parlamentos só e 5 de 30 no sistema democrático de parlamento está solamente funcional através de foto liber e secreto de 40 16 no momento de foto também não está crítico e se ela se ela for outra boa não dê lebo foto se botã mira que é tê para assunto não personal para aproveito próprio não dê bo foto bo foto está assim importante como cidadano então agora que me da papi como cidadano também que bo tínco de mirar como pida oro me tín pida oro aqui quem me pida oro aqui quem me te liga proteja pida oro aqui para mim então se eu liga proteja pida oro para intercambiar um saco de comida alugada de oro e está você esco se eu pida oro no é que você sabe sua intenção está solamente benefício próprio pero é tal liv é papi bom é pobre tá você esco eu sei nós estamos conscientes de dizer no momento que um parlamentar está a dê anto está a seu trabalho na era que veitam está com de su minha maneira tem hora me tenho esta impressão que mais grita mais meu parlamentar vota mas eu guardo mirar como de cierto grupo como meu parlamentar e eu não sei si te sei é clave para vista como ele está bom a foto não como parlamentar ele ele se vai parlamentar para educar no mês parlamentar para conocer a materia para profundizar a materia parlamentar para de forma profissional para ter coisas diante e não é uma maneira de indicar que tem tendência antiga de paz política diante uso de todo medio de comunicación para solamente criticar batir pleitar e destruir ciertas coisas o que não é hoje o que acontece é que talvez nós temos mais tools mais herramientas realmente para publicitar certas coisas para expor imagens antes para um parlamentar para um político chega na casa de gente vai um canal de televisão etcétera etcétera hoje é mais fácil mas sin embargo não é que grita mais duro tal que nós temos que ser nem tampouco é um que está melhor formado mítas que reconocem ser mais eficiente lógicamente tem tendência de pensamento que é um que está melhor formado tem mais chance de as coisas de maneira mais eficiente mais mais visionário pero tem gente com mais informacion que não está assim absolutamente nada ou vamos formar formar tópico se não trata un lei por exemplo que tem que imposto de entrada por exemplo me sai fora do ponto de vista que 21 parlamentares é profundidade em materia aí para não por que é lei que vai passar que vai para nossa comunidade que quita seu contenido quita sua envergadura que tem uma lei que chega assim eu posso compreender para mim mas pero posso explicar outro que tem minha opinião e posso tudo se eu não para a comunidade completa então eu senti que é parte e eu guardo em dois lugares até o primeiro lugar está ok aqui eu posso sair e ela aqui então eu come a falar ou dizer ele não sem realmente aprofundizar na matéria tem também é problema que a trove o que me avisa o rato passar que se não perde é hora de discussão parlamentare e é foco é interesse de o que nós vai discutir na agenda riba costa com nota prioritaria já se eu tenho mais interesse de discutir ou simplesmente eu não tenho capacidade para estabelecer uma agenda com prioridade na riba já então eu aí nota 1 nota 2 21 parlamentares governantes ministras nos todos estão sempre me miram que parlamento e goberno um 1 tem um sentido o interesse de corçal cada quem fazendo seu trabalho basar ribadrias políticas tudo que nos pode ele tudo é bonita e cota pero tudo vai em mesmo direcção beneficio de corçal o quanto problema nos tem de nossa comunidade com nossa visa pero não tem tal problema se passou que está pass com ele está muito viejo abuel o problema vai quedate ora com nos cambia lei então quem le pone cascabel ao gato quem decide que dia nos vai cambiar lei quem está aportando para cambiar lei se está justamente o punto no momento que tem comunidade crítica se está minha seguinte pergunta um parlamentar diz que não tal situação é obeso não não sei que tal Kiko mas é que contribuição não é solução aqui está mas como parlamentar tem certo her que o uso de JEPA abo trece cambios ou para externalizar todas solucionas abo ministra me comunidade privada de comerciantes etc pero Kiko abo como parlamentario está assim a fracción de parte un seguro que está purba de razão aqui é para fracción agora que só pero fracción ano pasado também como nos contribuir para o parlamento está mais melhor que não se viaja ele cada vez mais melhor e mais melhor e mais melhor como nos por adaptar o reglamento de Orden de para funcionar mais melhor que nos adaptar certos leis para assinar nós temos leis actual que nós podemos usar de DG que que ele vai indicar que o goberno e o parlamento está dentro de outro o goberno está ejecutado e o parlamento está controlando o que o está reparado é o parlamentar vai ser que está ejecução e que tem certo parlamentar e papai maneira de ministra de creencia de fort et tono de si me ministra a tal e tal coisa Esse é o nosso lugar. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é que o ministro está fazendo para avaliar as finanças. O nosso objetivo é que se cumprem com a meta que ele dispõe. Então, eu posso dar um aconsejo, eu posso dar uma ideia, porque nós temos bastante parlamentares. Nós temos um ex-ministro que conhece a matéria. Então, eu posso dar um aconsejo, mas eu não posso sentir o ministro, mas eu não posso tentar desinteressar aqui. Então, eu não posso influenciar o povo. Por isso, eu posso dar um aconsejo. Como parlamentares, eu não posso dar um aconsejo. Eu não posso dar um aconsejo. Criando uma expectativa falsa. Falso. Eu, como parlamento, tenho certos erramentos, bastante erramentos, eu não posso dar um aconsejo. Um aconsejo é a adaptação da lei. A adaptação da lei, controlar o presuposto, atender com a decisão que o agosto de tomar, no momento que o ministro não tem que ir para o parlamento, chamar o parlamento, o ministro não vai aclarar certos pontos no parlamento, debater. Nós temos uma quantidade de instrumentos que nós possamos usar para controlar o governo. mas nós não podemos sentir o bastão do governo. Nós não podemos fazer. Senhor Pauleta, nós temos que cumprir com algum anúncio de estar em conta de nosso programa possível. E agora nós vamos voltar, nós vamos continuar com mais diálogo, mais interessante, que é importante para nos reflexionar de uma comunidade, o que está em teoria, o que deveria ser, o que deveria ser, o que deveria ser, e o que realmente está. Então, eu sempre me põe um exemplo, entrevistando um ministro, mas nós temos tempo, que é problemático, que é um palo, 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 que é um ministro, que é um ministro, que é um dever de matar, que é um dever de matar, então o ministro tem que matar. Então, eu me põe, mas você não tem um colegio, você não tem um governo, como é um governo, que é um governo, então eu me põe um telefone, uma secretaria como viceministro, mas você está de outro partido, eu não tenho muita coisa, eu me põe em inversão, com a minha carteira, então eu me põe, que eu não estou morrendo, então eu estou morrendo, então eu tenho como eu não, que é um palo, que é um palo, que eu não me põe, mas você põe, eu não me põe. Mas eu não estou, que é uma moça, que eu viaja, que é uma percepção, que eu não estou creando, que eu mesmo, de nossa comunidade, para que vocês tenham comentários e falam, de gente que, na verdade, tem desconfiança se realmente a gente que tem que tomar certas decisões, tem capacidade para fazer isso, se não, então, aparte de outro aspecto, que tem viaja ao povo e está sentindo, que é ser ganhado, nosso papo, por exemplo, tem câmara de vigilancia, não há câmara não tem aí, não tem, sim, mas que dia, quanto há, então, de outra banda, tem outro partido, do setor de posição, então, dizem, não, a câmara não vai sair mais barata, então, a troca, quem você tem que quer? você, olha, tem uma polícia com uma cabeça grande, então, a polícia dizem, meu senhor, o governo vai entrar, então, para que você não vai sair de novo? Há um governo novo, o que você já quer, mas que você tem que ter? Então, você tem que ter uma companhia de segurança de banda de antiga, não tem mais um aparato, e isso sim está traje, então, que uma empresa privada chica, tem mais capacidade com o governo, para poder, por quanto há, então, e isso, você tem que ter? Não está traje, então, você tem que ter? Não está traje, então. Então, nesse momento, aqui, eu me sinto que, se nós não estamos fazendo o que nós temos que fazer, é o momento que está passando aí. Então, lamentablemente, desculpa de pioramento, desculpa de quejamento, desculpa de tudo, desculpa de mento, é coisa que não está sucedendo. Então, o que o sol está passando, em uma circunstância, que a minha economia está atendendo mais negócios da paisagem, problemas com a aviação, problemas com o hotel. Então, que tu vai e não se quer dar pleita com o outro, e a coisa não está tomando lugar, então, um coso me diz, ah, sim, sim. Então, tipo de coisa, de maneira, expressão, também sei, é o primeiro tema que nós tratamos, ah, não está unido com o outro, ou não? Então, a outra vez, se nós está atendendo, já, é a coisa que não tem pé, nem cabeça, então, não vem o reclamo, não vem, a outra vez, não tem reclamo de criar conflito. Então, vem o reclamo, e o que eu sinto, está com o seu ministro de despensa, mas eu vou mesmo. Agora, eu vou, por favor, eu tenho que te dizer, pois eu tenho um parlamentário de oposição poucos dias, que está aqui, não, não está com a aviação, de acordo com o que a Holanda está com a aviação, mas nós temos com a aviação, a aviação, a aviação, também, nós temos a aviação, para nós, nós temos a liderar certas coisas, e vai durar a nós, para nós, nós estamos juntos, nós estamos, em reino, não sei o que, mas você também tem que me entender, mas você não está, a você está decidindo, então, nós temos que fazer, o que nós temos que fazer, para que nós tenha o respeito que nós como país também tem que ser, senhor Pauleta, nós é bem um giz! O motivo não é suficiente para despedir e você quer ir com o serviço de Agencia Funerária Señorial Profissionalismo e Respet Profissionalismo e Respeto Profissionalismo e Respeto Senhora e Nosa continua com mais nosso programa na nome da Autocity, da curação dessa linha é a melhor opção, é a melhor escolha que você pode fazer, se a hora de comprar um auto a me dá para sempre, a me dá respeito a decisão de cada quem mas o meu conselho, promete que não tenha decisão, passa no showroom de Autocity e a sua opção, que tem preis, marca, calidad, rendimento, economia tudo isso aí não tem algum rol a me dá para fazer, não tem um marketing especial a me dá para fazer, simplesmente, de é o que você usa, agora que você tem que construir um equipe se você usa, é a peça de mais qualidade e é a mais duradoura a me dá para passar na Autocity, da curação dessa linha e a outra opção depois, você está livre de tomar a decisão que você deseja a nome da Agencia Funerária e do Senhorial um ponto que talvez não goste mais já de conversar com a gente é o momento final de quando é o momento final está assim, dolor é o momento final está difícil para você tomar, é o challenge que você está assim para a continuidade de vida família, etc. é uma coisa sumamente complicada mas se para a colma no momento vai suceder repentinamente você não está bom preparar pior ainda então eu te recomendava regla, tudo isso no tempo mas você vai ter regla casamento recebimento bautismo você lembra nossa planilha de forma mais bonita que você mas agora com nossa papas tem coisas e não, não, não não sou que papas diz lamentablemente se um membro de nossa família está ver repentinamente é o que foi base por lo general oft tem que ir até nós cinco vai então nós está a nossa família que ir do loco a vez então você vai conversar com nós o senhor e regla uma coisa na tempo que você tem um equipe que está um serviço com o profissionalismo e coisa mais importante respeito e tranquilidade com você viva com ele e na nome também de Zambil passou toda hora para ir em Zambil Zambil tem um itinerário tem um schedule tem um calendário de atividade que amém de que cada dia e especialmente o dia aqui para compartilhar com a família e vai e vai chel de Zambil de comunicação, de qual a nossa pura também, de follow-up, de conteúdo e opinião de nós, que é emitido comunicado, para sobrar, tem milhão de coisas que preocupam a nossa comunidade. Entre outros, expressão, por exemplo, que é assim na Holanda, em conexão com essa comunidade de diferentes culturas, não porviva na paz com o outro, sendo que o Corsau está justamente um exemplo que está demonstrando contrariamente ao que é expressão e a visão. O que viaja, não tem a ciência, viva com o outro, não tem a diferença, não tem a diferença, não tem a ter fricção, mas não tem a personal, individual, do grupo, não é minoritário. Mas se a visão, nós, como país, tem problemas, absolutamente não. Tem gente que não gosta de uma raza, tem gente que não gosta de um color, tem gente que não gosta, etc. Mas isso não está criando um conflito com as trovas de desenvolvimento da nossa comunidade. A PCM da VISA é um motivo de avaliação e interessante para o que vai acontecer no futuro com a comportação aqui, mas não é comportação no nome do que uma pessoa da VISA, ou amanhã, está pedindo despensa, mas simplesmente nós, como país, primeiramente, vamos ter claro que nós, vamos definir que nós turquês, se não está aceitando outros, para nós portar a VISA, nós um bloco, nós estamos unidos, nós estamos juntos, porque nós não temos uma relação com a outra nacionalidade, com a outra raza, com a outra... E se não tem, está ganhando, então, amanhã eu estou a casa com a outra, com a outra raza. É coisa que está sucedendo em uma comunidade multicultural, então, o que nós temos que fazer é aproveitar ao máximo de o que é multiculturalidade aqui tem para oferecer. Por isso, eu digo, o que é positivo também, que nós o sacamos, foi aqui. Então, em vez de ir para, eu digo, eu não posso viver isolado do mundo, eu não posso, não posso, não posso, não posso existir. O que nós temos que fazer é respeito ao outro, tanto o que é que você vem, como o que você recebe. Por isso, é isso que você crie, é duas coisas para nós convivir com o outro. Totalmente de acordo, totalmente de acordo. E isso, para agregar, nós temos um exemplo na hora do Bairrobes. Se nós, por exemplo, a África é um país de Mianmar, que agora aqui tem uma guerra, é um genocídio com a ruínas, que estão sacando a ruínas, um certo grupo étnico, que estão sacando a fora do país, colocando um WII, e passa a fronteira para outro país. Se nós, por exemplo, aqui está passando a um país como a Síria, que está sacando a gente, unicamente para a etnicidade. O que passa é o tempo de Hitler, que acaba com um grupo de etnicidade, justamente para a sua etnicidade. Deus me está querendo esse tipo de comentário, que nós estamos mais cuidadosos com ele, pois nós temos um exemplo de um mundo como o Bairrobes é malo, como o Bairrobes é por vai. Sim, 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 sim. Senhora Pauleta, papando de adaptación, de cambio, de creación, eu me senti, senhora Pauleta, sua visão, sua approach para um certo tema, não é um dinamismo, e não necessariamente agora aqui, mas na minha atividade anterior, que a senhora Pauleta estava a exercer, que tem um dinamismo. Eu acho que não tem nenhum sorte de parcialidade político, mas na minha atividade que tem certa gente que está a exercer a atividade, não é mais dinamismo que o outro. O dinamismo, aí se você combina com um bom fundeixo de formação, e agora que você tem um germante, que a gente vai usar palavras, para ajudar, para traga, eu me quero dizer que vale a pena, para não ter a oportunidade, que vai mané no sacar a bílsa. Tem parlamentar, que está a sinta quatro anos de um parlamento, e depois de dois, não é a sinta quatro anos de um parlamento, a gente que está passando, sem pena, nem glória, sem fazer absolutamente nada para o país. Solamente diz a mão, não diz a mão, firma, mas não tem diferentes problemas, sério. E um dia o problema, na comitência, como mais cardinal, começa a revisar nossa ensinança, nossa educação, mas não do ponto de vista de aspecto laboral, também me serve de revisão, seguro, mas me está papilhando, quando nós temos, há uma larga da bílsa, quando nós me servem de mais formação humanística, do nosso sector de ensinança, holístico, ou, a troca, nós estamos campeões, de fazer a avaliação, mas nada, não está só de, a maneira vai indicar, é parte de educação, a nossa formação, está sumamente importante, e não a formação dirigir em um certo grupo de enfoque, mas é inteira linha de formação, fora o momento, quando eu tenho 0, 10 e última edade, que eu vou chegar, todo dia de novo, vou estar ensinando, com isso novo, vou estar formando, bom carácter, formando, bom ser, formando, é informação, que vou adquirir, e no quadro de ESM, nós temos que pensar, assim, na também, é uma formação, e o bebê, não estava aqui, somente, é a aninha, que a gente conhece, é jovem, é muito, de uma educação formal, de uma educação regular, está com, ela adrena a escola primária, ela adrena a escola fundeja, e acaba, depois de seis anos, depois da escola secundária, etc. Pero, o jovem aqui, promete que, isso aí também, tem uma formação, que tem que tomar lugar, que tem que tomar lugar, para adrena a escola fundeja, com uma base necessária, para seguir, a educação. A educação, muito mais, por exemplo, é mais melhor, a parte motórica, esse tipo de vega, que muito mais, a gente conhece, muito mais, a gente conhece, com uma costa pequena, com barba, com pegar barba, esse tipo, você pode melhorar a sua motórica, para, a hora de ir à escola, e com a esquina mais fácil, também. Você tem que tomar lugar com o outro, não? Sim, sim. Muitos homens estão mais limos para correr páscoa, com uma costa grande. Então, a hora de ir à escola, tem problemas para sentir que se sente. Então, quando você tem que tomar atenção, na estrutura aqui, na processo aqui, então, você tem que ajustar. Uma problemática séria, quando nós temos de nosso sistema de ensinamento, quando nós temos muita gente homens como docente. Isso aqui, não está agora aqui, já foi o ano de 2009, tem The Boy Problem, quando se sente, é o book The Boy Problem, que não indica, que o rol model, é o exemplo, de lante de classe, é um exemplo, demasiado feminino, solamente demasiado feminino. Isso significa, que tem muita representação, de gente homens na escola. Então, quando eu sei, agora aqui, que nós em escola, que nós vamos motivar, gente homens, muita homens, jovens, masculinos, para dar essa ensinança. Então, nós temos de foco, se nós queremos. Tem um modelo, como você anda para a CEL? Essa é a ministra da Educação, está trabalhando com a Unesco, ela tem uma conferência, se me não estou equivocada, no começo do ano, tocando justamente, o tema aqui, gênero de ensinança, que eu acho que vai lá, tem diferentes aspectos aqui. Então, não só que tem falta de maestros, mas, naturalmente, é maestros femininos, também, e agora, ela escolhe, por exemplo, o book em palestras, que tem um pouco mais inclinação, feminino, então, você perde muita homens, muitos homens mais interessados, em falar de cowboy, com torreiro, com tipo de coisa, com um pouco mais ruim, e agora, você vai falar de princesa, ama de casa, então, você perde muita homens. Então, quando você está, o material que você usa, para adaptar o suficiente, que você está acaparando, é muito bom, mas, você está acaparando, é muito homem também. Muito homem tem mais dificuldade, então, aqui, não tem como uma genética, muito homem tem mais dificuldade, para se sentir quieto, ele tem mais break, para se sentir, para se sentir, e depois, é bem sentado. Muito homem não tem problema, para se sentir, larga hora, atrás de outro, rustig, com um jovem de escola. Muito homem, sim tem problemática, eles, quando você está a adaptar, nós localizamos, e gênero, cada gênero, por reação e atenção necessário. Senhora Pauleta, nós chega no final, de nosso programa, mas eu estou feliz, que nós pudesse clarificar, certos aspectos, especialmente, uma vez, que já, a salida em publicidade, tudo o que está tomando lugar, e eu fiz um comentário, assim, para três segundos, e, ao menos, nós está a contento, que você tem uma reação, em princípio, positivo, se queira de aceitar, o caminho da consultar. Agora, com a nossa papia, de inversão, de participação, que eu digo, na Azi, agora, que eu não chegue aqui, na iniciar, com a indústria, de navegação, construção de barco, comercio, toda a gente, que eu não cheguei, com a indústria, com a refineria, a começar, que, todas as coisas, tem um valor, então, nós não podemos, mas, lamentablemente, eu trouxe, eu pensei, nós temos, cada parte, de nossa conversação, para que cada um, tem um sentido, cada um, tem um, tem um, uma peça, de uma cadena, com nós, tem uma formação, humanística, para nós, possamos, estimar outro, reconhecer outro, aceitar outro, e, com o importante, está, para nós, por, viva, conjuntamente, com o outro. Eu não, feliz anoche, e, dê a senhora Pauleta, para a sua presença, no nosso programa, para aceitar nossa invitação, e, dê a nossa sintonia, e, invitação, para amanhã, para nós, ouve, então, passei, só um ponto, e, visar outro. Boa noite, corção, um prazer. Boa noite, corção, Boa noite, corção, Boa noite, corção, Boa noite, corção, Sintoniza-te, dele coração, o rei e irmã, o rei e irmã, o rei e irmã.